Quando o sistema de saúde estabelece uma campanha de vacinação, ela pode ter vários objetivos. Dependendo da doença que está sendo avaliada, dependendo da capacidade de proteção que aquela vacina traz, você pode conseguir erradicar uma doença, como alguns países conseguiram realizar, com a poliomielite, com o sarampo, porque nós temos uma vacina que tem uma taxa de resposta muito alta e nós tivemos coberturas vacinais muito elevadas naqueles países, fazendo com que a gente, então, pudesse ter esse título de erradicação das doenças. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos algumas vacinas que não conseguem, por características da própria doença, não conseguem ter uma resposta superior a 95% de proteção. Quando nós não temos uma resposta extremamente alta na proteção a esse agente que nós estamos combatendo, normalmente essa vacina não vai conseguir erradicar esse micro-organismo, a sua circulação naquela comunidade. Mas, sim, ela tem um papel muito importante e esse papel importante é diminuir o número de pacientes com as formas graves da doença. É o que a gente já vê hoje com as campanhas que são feitas com a vacina de influência. Nós vemos que, mesmo com uma população de milhões e milhões de brasileiros vacinados todos os anos, nós não conseguimos erradicar a doença do nosso país. Mas nós conseguimos diminuir bastante o número de pneumonia graves pelo vírus influenza, principalmente nas populações mais vulneráveis, que são o foco da campanha. Então, é muito importante termos isso em mente. Dependendo do tipo de vacina e do patógeno que nós temos, que nós estamos lidando, nós vamos ter estratégias diferentes que vão nos trazer, então, uma resposta diferente naquela campanha.